Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o processo de higienização do livro. É um processo muito importante. Ele vem antes de a gente realizar os procedimentos, caso haja os procedimentos de correção, pequenos reparos ou restauração. É um processo, às vezes, demorado, dependendo da grossura do livro, quantas partes ele tiver. Então, nesse vídeo, eu vou dar uma acelerada, ok? Seis horas e meia depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho